Oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pensamento de um autor que apareceu pouco até agora no canal, chamado Georg Lukács. Aqui também a gente vai falar um pouquinho sobre a vida dele, mas o centro desse vídeo vai se encontrar no problema da ontologia e da ética. A gente vai começar pensando um pouco sobre a ética, vamos ver o que ele critica em Kant, vamos também entender por que ele não deu cabo à sua obra ética e o que ele entende por ética, e finalmente vamos tentar achar ali no Lukács um caminho estético para a ética. Fica aí que eu vou te contar tudo isso. Mas antes eu quero te convidar aqui a curtir e a se inscrever nesse canal. Eu quero aqui chamar todo mundo para conhecer o nosso trabalho e a sua ajuda importantíssima nisso. Portanto, eu conto aqui com a sua contribuição e também engajamento nesse vídeo, tá bem? Lukács é um filósofo húngaro, nascido em Budapeste, lá na capital da Hungria, no ano de 1885, e ele morreu em 1971. Portanto, dentre os filósofos aí, até que ele viveu bem, com 86 anos ele morre. Durante a vida de Lukács, ele teve uma produção muito intensa de textos de filosofia. As suas principais publicações são lá do período do ano de 1910, 1911, que são chamadas as obras A Alma e as Formas, e a História e o Desenvolvimento do Drama Moderno. E a sua última obra foi publicada em vida no ano de 1963, e lá ele tentou tratar da ética, desculpa, da estética, nos ditames do materialismo dialético. E essa obra tem mais de 1.500 páginas. E ela chama A Peculiaridade do Estético. Como seus dois últimos projetos, então, Lukács planejou duas outras obras tão intensas quanto a Estética de 1963. A primeira é Para uma Ontologia do Ser Social, que foi publicada de forma póstuma em 1971, e a outra, uma obra sobre ética chamada A Ontologia. Essa ontologia, ela tinha que ser uma introdução ou uma espécie de pavimentação para o pensamento ético do autor. Essa obra, A Ética de Lukács, nunca foi muito exposta, nem foi muito esmiuçada. O máximo que se tem de forma direta desse assunto são umas notas e esboços que foram publicados com o título de Versuche zu einer Ética. Ou, traduzindo aqui do meu falso alemão para o português, Notas sobre Ética. Mas o principal problema que vai ser abordado por ele lá nessa Ética já havia sido apresentado antes dessas notas, né, como eu falei, lá quando ele trata da questão do problema entre o gênero humano como um todo e o indivíduo. Isso é algo que perpassa, de alguma forma, a sua obra. Na Ética de 1963, a gente encontra a seguinte citação. Essa polaridade, nunca superada de modo completo entre indivíduo particular e gênero específico, existente no sujeito que age moralmente, trata-se de um dos problemas fundamentais da Ética. Voltando aqui, nessa frase está representado um velho problema da humanidade. As nossas leis gerais e as nossas formas de organização social muitas vezes oprimem, ferem e até mesmo matam os indivíduos humanos. E nesses casos, esses indivíduos, eles não se veem representados por essas leis. Eles veem nessas leis, inclusive, seus direitos usurpados e até mesmo o maior direito de todos eles usurpados. O direito de viver, o direito de existir. E o indivíduo que não é representado acaba cumprindo essas leis de uma forma mecânica. Ele acaba obedecendo, não porque compreendeu e concordou com a lei, mas porque não teve muita outra opção, né? Ele cumpre essas leis de uma forma mecânica, mas não acaba compreendendo essas leis como um funcionamento racional de si mesmo. Ou seja, de uma forma artificial, ele acaba agindo somente por medo de uma coerção e de uma punição. Mas a principal questão é que na acepção, ali no pensamento de Lukács, deve haver uma espécie de elo entre indivíduo e sociedade, que não seja artificial. Só assim a ética pode equilibrar, equalizar a polaridade que ele aponta. O pensador, então, vai verificar e descrever essa polaridade no contexto da sociedade moderna e o seu projeto ético vai se desenvolver em função do contexto dessa modernidade. Uma coisa que a gente deve ter em mente, estar bem ciente, é que o projeto ético de Lukács pode ser considerado o principal objetivo de sua vida dedicada à filosofia. Quer dizer, para ele, isso é fundamental para o resto do seu pensamento. Vamos lá. Se a questão ética entre o desenvolvimento do gênero humano enquanto sociedade e o indivíduo se torna concreta e explícita na filosofia mais madura do pensador, a preocupação com a ética sempre existiu desde o jovem Lukács. Então, lá desde o começo, ele já vinha preparando o caminho para falar melhor sobre esse assunto, porque para ele isso era primordial. Ele tinha esse assunto como uma espécie de projeto de vida da filosofia dele, né? Essa preocupação ética, então, ela é remodelada tanto no que diz respeito à forma do seu problema, quanto às soluções ao longo de todos os mais de 60 anos de produção intelectual do filósofo. Uma de suas primeiras obras, como eu falei, ali, a Teoria do Romance, é um livro dedicado ao problema ético. Pode não parecer, mas é. E Lukács localiza isso na modernidade. Vamos lá. Eu já disse aqui, mas vale a pena enfatizar, Os problemas éticos devem sempre dizer respeito a algum contexto. Por que esse problema ético existe? Esse problema ético existe porque também ele faz parte de uma sociedade que pensa a ética. E, para Lukács, esse contexto é a forma de vida e de cultura da modernidade. Então, lá nesse livro que eu estou citando aqui, Lukács traz o que ele compreende como o grande problema ético da modernidade. Esse problema pode ser visto também como aquilo que ele chama de céu de Kant. Falei que eu ia falar de Kant aqui? Bom, chegou. Para entender isso, eu vou fazer mais uma citação da Teoria do Romance e aí você vai me acompanhar aqui e a gente já volta. Um verdadeiro despropósito para o grego. O céu estrelado de Kant brilha agora somente na noite escura do puro conhecimento e não ilumina mais os caminhos de nenhum dos peregrinos solitários. E no novo mundo, ser homem significa ser solitário. Aqui no canal já tem um vídeo onde eu explico esse tal de céu de Kant. Eu vou deixar aqui linkado em cima, mas vamos lá que aqui eu vou explicar rapidamente. Em linhas gerais, o céu de Kant é uma metáfora para a vastidão e para a beleza do universo que existem fora de nós, sobre nós, sem a nossa influência. Do mesmo jeito que a lei moral dentro de nós se refere às normas éticas e morais que guiam a conduta humana e já existe também apesar dele. As duas coisas são universais. Agora, voltando para a citação, apesar do Tom um tanto quanto enigmático ali na citação, o Lukács está se referindo ao fato da modernidade, até kantiana, acabou dissipando a possibilidade de responder a pergunta o que eu sou, o que a gente é na verdade? Qual que é a nossa essência humana? E no pensamento do filósofo, responder a essas perguntas é imprescindível para que a gente se guie na sociedade. E com isso, entender o que fazer, como agir, como viver, distinguir o certo do errado, ou seja, a essência do ser humano ela tem que ser uma base para a nossa ética. Apesar disso, as respostas para essas perguntas foram meio que limadas do paradigma de conhecimento lá na modernidade, né? Porque elas foram consideradas, muito graças a Kant, como um campo restrito ao nosso intelecto, estando então além dos nossos limites de compreensão. O paradigma moderno, quando deixa essas questões de lado, essas questões humanas de lado, passa então a ser o paradigma exclusivo da ciência, que a filosofia de Kant se tornou o maior emblema na modernidade. Obviamente que Kant aprendeu toda a ciência que se originou lá na modernidade e transformou tudo isso em um método filosófico. Esse método que ele vai chamar até de filosofia crítica, né? É isso que quer dizer então a frase que eu acabei de citar do Lukács. Na antiguidade, a gente contava com uma maneira de acessar a nossa própria essência. Essa maneira era a metafísica. Essa metafísica se fazia presente nas filosofias e também até nas próprias religiões, mitologias. Essa metafísica estava atrelada a uma cosmologia, ou seja, entender também o próprio mundo, o universo, o funcionamento dele. E respondia não só em relação à nossa essência, mas também sobre a essência do universo. Também sobre o nosso lugar, o nosso propósito no universo. Lukács usa a palavra céu, então, como símbolo dessa metafísica cosmológica, ao contrário do que era o céu de Kant. Vamos a mais uma citação, eu prometo que agora é a última. Afortunados os tempos para os quais o céu estrelado é um mapa dos caminhos, transitáveis e a serem transitados, e cujos rumos a luz das estrelas ilumina. O mundo é vasto e, no entanto, é como a própria casa, pois o fogo que arde na alma é da mesma essência que as estrelas. Perceberam aqui na citação como que ele conecta o céu à alma humana? Não está mais fora de nós, né? O céu, para ele, reflete a própria essência da alma. O ser humano se encontra em uma harmonia com o universo, e sabendo do seu lugar no universo também. Na modernidade, por causa da ciência, a metafísica foi separada da alma. Por isso, o céu moderno, o céu de Kant, não pode mais nos amparar e dar solo para as nossas questões éticas. E qual a solução, então, Lukács dá para isso? Para ele, a solução não pode simplesmente ignorar o paradigma científico, deixando ele de lado, e tentar retomar sozinho as bases da metafísica da ética antiga. Isso seria uma bobagem. O problema da essência humana, a partir daí, acabou se tornando um imperativo para o Lukács. Claro que sem ignorar a parte da ciência, porque somos um todo. Lá na ética dele, então, ele vai nortear tudo isso a partir de uma citação, uma frase, um princípio, que vai ser o seguinte. Keine etik ohne ontologi. Que em português, de novo, traduzindo aqui do meu alemão porco, significa não há ética sem ontologia. Em outras palavras, então, não há um pensamento ético sem uma compreensão da correta, da mais profunda essência do ser humano. Por isso, para sustentar a ética, Lukács acaba propondo, então, escrever primeiro, como eu falei lá atrás, uma ontologia coerente com o paradigma científico e, somente a partir daí, redigir, então, a ética. Em outras palavras, para ele, é a ontologia humana que ia trazer o denominador que pode balizar o próprio indivíduo na sociedade. Quer dizer, sabendo quem eu sou, então, eu posso saber como agir. Se a gente compreender a nossa essência, a gente pode agir em conformidade com essa essência, com a essência do próprio gênero humano. E a sociedade, sendo o gênero humano como um todo, não ia sacrificar o indivíduo, porque passaria a abarcar, então, a essência desses. Então, agora, ninguém vai se sentir fora das leis, das normas, da organização social. Bom, porque Lukács acaba colocando as coisas dessa forma, muitos intérpretes contemporâneos da filosofia e da própria obra dele enxergam a busca ética de Lukács como um grande idealismo, uma espécie de volta ao idealismo, muito distante, inclusive, de se tornar uma coisa real. Bom, depois de apresentar a ontologia, a solução ética foi proposta na segunda parte lá do livro A Teoria do Romance. Mas Lukács jamais conseguiu acabar esse texto, porque ele acabou ficando insatisfeito com a forma que ele estruturou ali o problema. Agora, para terminar, então, né, já que esse pensamento é mais do que isso, e vamos terminar por aqui, a gente não pode deixar de citar, então, que o Lukács apontou outras coisas que podem melhorar para nós o nosso pensamento sobre a ética. Por exemplo, ele falou sobre a arte. Ele sempre viu, no ponto estético e artístico do ser humano, um núcleo para a nossa ética. Por isso que, desde jovem, então, ele buscou fórmulas éticas dentro das próprias obras de arte, por exemplo, dos romances, dos dramas, né, ele escreveu sobre isso. E lá na maturidade dele, o filósofo considerou que o lado sensível, os desejos e os sentimentos humanos e a elaboração e a lapidação desses iam acabar sendo uma chave para a ética. Agora, sem concluir nada, né, mas pelo menos para apontar um caminho aqui para vocês, a gente pode concluir que lá em Lukács, a faculdade criativa, artística, né, ela acaba sendo, então, um vetor fundamental para a ética. E aí, gostaram desse vídeo? Eu tentei expandir um pouco mais aqui sobre o autor, porque ele é novo, né, relativamente novo aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa experiência. Se tiver mais perguntas sobre o filósofo, deixa aqui embaixo, que as pessoas também podem contribuir com esse debate. E, quem sabe, em breve eu volto com mais temas dentro da filosofia do autor. Aqui do lado, dois outros vídeos que você pode acompanhar sobre ética e também sobre Kant. Não deixe de assistir para complementar o conteúdo. Deixa aqui embaixo seus comentários. A gente se vê numa próxima. Muito obrigado e tchau!